Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês que o rapaz colocou a porta de vidro lá na lavanderia, tá? Ele já tinha colocado aqui na frente da parte da churrasqueira e as janelas. Aí ele tava faltando só lá na lavanderia e tava faltando a porta de vidro de correr. Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado, como que ficou, tá bom? Gente, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não deixa de ativar o sininho das notificações. Curtir o vídeo, tá bom? Dá bastante like aí no canal pra meu canal crescer, pra mais gente que tá vendo o meu vídeo. E quem já é inscrito, seja super bem-vindo no canal, tá bom? Então bora lá que eu não vou ficar enrolando muito não pra mostrar pra vocês o resultado. Então, gente, o resultado da porta de vidro de correr ficou assim, ó. Aí a única coisa que o rapaz ainda vai ter que vir pra terminar, sabe esse detalhe aqui? Cumprido, eles vão colocar aqui nesse canto aqui, ó. Descendo pra fechar o acabamento, tá bom? Esse aí foi o que a gente pediu pra eles colocarem, eles vão pôr. Aí eu vou abrir aqui, ó. Aqui, vou dar uma... Aí eu vou puxar aqui, ó. Ó, ele vai te correr até aqui, ó. Até aqui embaixo. Aí ele já trava e para, ó. Ó. Tá vendo? Aí ficou assim, ó. Pra lá... O marco já tá ali, já. Tô pra tomar só. Ele sempre gosta daquele canto. Nunca vi aqui, ó. Ficou super... Assim. Por isso que a gente queria recorrer pra ficar espaço pra gente passar aqui. Porque às vezes quer passar alguma coisa aqui desse lado. Ainda mais que a lavanderia. Aí a gente não quis, tipo, pra abrir de assim, né? Que a gente ia perder... De abrir de lado, a gente ia perder muito espaço. Então a gente já quis colocar a porta assim mesmo. Ficou super legal. Eu gostei muito do... De correr assim, né? Pra cá. A outra também é, mas ela é duas folhas, né? Essa daqui só é uma. Então lá já tem um trilho ali. Fica... Eu achei linda essa porta. É, nunca coisa que eles vão fazer mesmo é terminar esse acabamento aqui. Então aqui essa porta já tá ok, gente. Eu vou mostrar até virando do outro lado pra vocês verem. Com a parte do lado aqui da lavanderia ficou assim, ó. Então ficou... É bom porque agora quando a gente fica lá dentro no frio. Ou tá ventando muito. Aí tem como a gente fechar. Porque igual eu falei pra vocês. Eu não passo o Natal e nem Ano Novo fora de casa. Eu sempre passo aqui mesmo. Então é um espaço pra gente tá ficando. E às vezes tava chovia, gente. Caia... A água vinha mais ou menos daqui. Dependendo se for chuva de vento, né? Então entrava tudo aqui. Fora o vento, que aqui venta muito. Então não tinha como a gente ficar... À vontade, né? Lá dentro. Agora sim. Agora a gente consegue ficar... Pode tá chovendo, pode tá sol. Que a gente fica à vontade agora. Aí quando tiver calor... É só abrir. Pra entrar a ventilação. Mas aí quando tiver só... Quando tá mais frio que a gente dá uma fechada. Mas a gente fecha assim quando a gente não tá aqui, né? Mas aí quando tiver frio a gente fecha ela. Aí finalizando aqui, ó... Foi essa porta que tava faltando, né? A porta de vidro. O único espaço que tava faltando colocar, né? Aí virando aqui foi as janelas, ó. Que não tinha. Quando via aquela chuva forte, molhava tudo aqui. Aí não tinha como ficar aqui, gente. E a porta aqui, ó. Essa daqui já é diferente. Igual eu falei pra vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui já tem duas folhas, ó. Ela já abre daqui pra cá. Aí o daqui ficou assim, ó. Aí o resultado foi esse. Aí eu gostei muito, gente. Porque agora fica mais fechado. A gente fica à vontade aqui em cima. Que aqui venta, ó. Tá vendo? Ó, a ave balançando ali, ó. Venta muito forte. Isso é porque tá fraque ainda. Venta mais que isso. Que aqui no gemório é alto. Então, venta muito. A janela de vidro. Hoje o céu tá bonito, hein? A janela de vidro ficou ok. Tudo certinho. E a parte que tava faltando finalizar. Aí agora vai ficar... Vai ficar faltando a pintura. Que a gente vai pintar aqui. Pra finalizar aqui em cima. Pra não ficar aquela... Aquela cor. Porque era dessa cor, né? E com o tempo, gente. Vai com chuva, né? Muda, né? A cor, o sol, né? E aqui, ó. Na pia. Depois vai tirar essa cortina daqui. Acho que vai... Acho que não vai pôr vidro. Não sei ainda certinho como é que... O meu pai vai decidir ainda o que vai colocar aqui. Aí vai ficar um espaço super legal aqui pra gente ficar. Pra gente fazer uma festa pra gente mesmo. Churrasco. Tem que convidar alguns amigos depois, né? Da pandemia. Que ainda tá na pandemia. Não dá pra convidar ninguém ainda. Pra gente ficar aqui fazendo churrasco. Se divertir, né? Então, foi isso, gente. Depois, quando... Conforme eu... Quando for a pintura. Aí eu mostro pra vocês o acabamento. Como que vai ficar aqui, tá? Quando eu começar a pintar aqui com o meu pai. Aí eu mostro pra vocês. Porque agora não vai dar pra me mostrar. Porque o rapaz ainda vai vir. E eu já quero finalizar logo esse vídeo dessa porta. Então, foi isso, gente. O vídeo, tá? Eu quis logo mostrar pra vocês lá o resultado. O rapaz tinha colocado a porta de vídeo de correr. Na parte da churrasqueira. Não, da lavanderia, né? Porque a churrasqueira já tá pronta também. E quando a gente for pintar aqui. Aí eu mostro pra vocês a gente pintando. E mostro pra vocês o... O acabamento que o rapaz deixou, tá? E eu não sei se o Matar vai mandar colocar a porta de vidro na parte... Aqui da pia. Não sei certinho. Mas aí quando ele for arrumar também. Eu mostro tudo pra vocês aqui no canal, tá bom? Gente, vocês que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, tá? Deixa de ativar o sininho das notificações. Pra você estar recebendo meu vídeo, tá bom? Deixa de curtir o vídeo também. Que é super importante também pro canal. E vocês que já é inscrito. Muito obrigada a cada um de vocês. Por estar aqui no canal. Por dar essa força pra mim, tá bom? Então, gente. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou demorar mais um pouco, tá? Que esse vídeo foi rapidinho. Só pra mostrar mesmo o resultado ali da porta. Então, gente. Um super beijo pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.